Olá malta, estou aqui neste cantinho de ecrã hoje, mas resolvi colocar isto ao início, porquê? Porque só vos quero dizer que se tiverem algum comentário ou alguma dúvida no final disto tudo, façam aí nos comentários ou enviem e-mail ou mensagem ou aquilo que quiserem, like no Facebook, like no Instagram, um subscribe neste canal porque é importante e sei que vão ter algumas dúvidas para além disto, portanto estejam à vontade, ok? Passamos ao vídeo. Olá, 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 bem-vindos ao canal da Egitana, sou o Luís Alberto e hoje vamos ter um vídeo completamente diferente, mas vai também no sentido de vos ajudar o melhor possível. Fica por aí se estiveres interessado em fazer live stream com imensa qualidade. Hoje vamos fazer um guia em jeito de quase tutorial com alguns passos importantes para terem um live stream de imensa qualidade, tanto áudio como vídeo. Vamos encontrar algumas soluções muito interessantes e para todo o tipo de orçamentos, mas antes disso vamos passar aqui para a secretária e dali vamos fazer um jeito de tutorial porque quero vos mostrar também alguns links e algumas imagens com produtos que temos na Egitana que são garantidamente aquilo, o melhor que vocês podem encontrar. Portanto, vamos passar para ali e já voltamos aqui para fazermos a despedida e bem-vindos mais uma vez. Não se esqueçam de fazer um subscribe. Fica por aí se queres ver live stream com qualidade top. Então, bem-vindos aqui a esta parte, agora vamos ver especificamente os melhores produtos para vocês fazerem live stream da melhor forma possível. Vamos então começar por abrir aqui o nosso browser, abrir o site da Egitana, www.egitana.pt. visitem porque temos imensa, uma panóplia de produtos para vos poder oferecer. Oferecer? Pagando. Bem, então o primeiro produto que eu vos quero mostrar para fazer live stream com a melhor qualidade possível é este Roland VR4HD. Este Roland VR4HD que podem ver agora aqui na tela custa 3.390€, é para orçamentos assim um bocadinho mais elevados, mas isto é literalmente plug and play. Vocês chegam, ligam as câmaras e o áudio e não têm de fazer mais nada. Portanto, é simplesmente fantástico. Tem 4 entradas XLR, não dá para ver aqui nas imagens, mas são 4 entradas XLR e HDMI, são 4 também, portanto, para cada câmara tem uma entrada HDMI e áudio, independente. Isto é um produto mesmo fantástico, portanto, vocês não têm de fazer nada. Chegam a um computador qualquer, tem de ter USB 3, só funciona com USB 3, portanto, se têm computadores mais antigos, eventualmente não vai funcionar. Mais abaixo na hierarquia, temos o VR3, isto é simples de saber porque é uma questão de números, não é? 4, 3, depois passamos para o 1. O VR3 são 1699€, disponível também em best-stock por 1599€, e aqui já é ligeiramente diferente, tem menos entradas áudio, USB 2, tem streaming a 480, não é, obviamente, com a mesma qualidade que tem o outro, mas para streaming dá perfeitamente e sobra, porquê? Porque vocês no streaming nunca vão ter aquela qualidade soberba que supostamente têm filmando, não é? Portanto, já sabem que é streaming. Depois, um produto mesmo fantástico, é esta Roland VR1HD, como o nome indica, é mesmo um streaming mixer, aqui a única questão desta Roland Streaming Mixer, é que vocês, se quiserem usar mais áudio, têm de ter uma mesa de mistura independente, porque só permite duas entradas áudio. Mas chega e sobra, portanto, isto é um produto, na minha opinião, eu se pudesse e tivesse dinheiro, era a VR1HD que comprava. Seguinte, têm soluções agora abaixo de 250€. Portanto, até chegarmos à solução mais acessível e mais barata, para terem a qualidade que estão a ver aqui neste preciso momento. A Roland lançou este ano um produto chamado Roland Go Livecast. E o Roland Go Livecast não é mais do que um stream deck, ou seja, vocês têm áudio e vídeo atribuídos a várias entradas e vocês só têm de clicar, estão a fazer o tutorial. Se quiserem passar para o ecrã, passam para o ecrã. Se quiserem passar para o browser, passam para o browser. Portanto, a única questão, eu ainda não fiz tutorial deste, mas vai sair brevemente o tutorial destes e depois veremos mais detalhadamente este produto. Outro, para finalizar, aí já têm um tutorial, um tutorial não, uma review neste canal, que é o Go Mixer Pro. Este também permite para vocês fazerem diretos com muita qualidade de áudio. Chega e sobra. Portanto, ligam o XLR à vontade. Têm é de fazer o streaming com o telemóvel. Portanto, aqui se calhar abdicamos um bocadinho da imagem. Já não dá para termos aquela imagem de uma DSLR ou de uma APS-C, mas com 120€ têm streaming com muita qualidade. Se tiverem um telemóvel que seja razoavelmente bom, têm também áudio e imagem brutais. Só recapitulando, têm os links todos destes produtos que eu vou mostrando aqui. Estão todos na descrição. Portanto, é só pesquisarem. Agora, vamos à solução que aqui, neste caso, se calhar interessa um bocadinho mais, que é aquela solução de vocês terem já uma câmera que tenha saído HDMI. Não importa se é micro, se é mini. O único investimento que vocês têm de fazer é de cerca de 100€ ou de 120€ e comprarem um interface externo para imagem e um interface áudio, a menos que vocês já tenham um. Se vocês tiverem uma mesa USB, um mixer já com efeitos, não precisam de adquirir nada, só precisam de adquirir aquela questão para vocês ligarem a vossa câmera, que já tenham eventualmente, ao computador. Se não tiverem uma mesa de mistura, têm de ter um interface. Portanto, ou têm uma coisa ou têm outra. Algum investimento vão ter de fazer. Se já tiverem alguma coisa dessas por casa, portanto, é só aproveitar um. O que é que vamos fazer aqui? Vou-vos demonstrar como fazer este live stream com o que já possuímos. O que é que nós temos? Uma interface áudio, temos um interface áudio, e o interface HDMI para a câmera que está a captar agora para o monitor, ok? O que é que precisamos? Duas coisas. Vamos ligar aqui o ecrã e precisamos primeiro de um software chamado OBS. Este OBS é um Open Broadcaster Software que permite várias plataformas. Windows, Mac e Linux. Para uma questão importante, eu estou a fazer este vídeo em ambiente e plataforma Apple. Portanto, tudo o que vos falar aqui será maioritariamente para a Apple. Para Windows, quem trabalhar com Windows, é só pesquisar e chega muito facilmente ao software que há disponível, até porque eu vou dizer o que é, ok? OBS para Mac, é o que eu aconselho. Se tiverem Windows, podem trabalhar também com o OBS que eu continuo a aconselhar, mas têm também o Streamlabs que têm um interface mais bonitinho e é assim uma coisa mais intuitiva. O Matthew Effie, para quem conhecer no Twitch, ele faz live streams quase todas as semanas, se não o fizer todos os dias, não sei. É um rockstar. Tem a Pokimane, que é uma gamer que também faz no Twitch e trabalham todos com Streamlabs. não importa. OBS é aquilo que eu aconselho. Para além do OBS, o que é que precisamos daqui? E aqui é que vocês têm de pesquisar no Windows, apesar de eu vos dar uma solução. Precisamos de um roteador áudio, ou seja, todo o áudio que vocês tiverem no PC vai dar algum trabalho para fazerem isso e fazerem experiências, mas todo o áudio que vocês tiverem no PC é captado depois para o OBS e para onde vocês quiserem. Por isso é que o interface vai ser importante no caso de vocês terem uma mesa de mistura. Ficam com isso arrumado. No caso de não terem, o interface é bom para quem quiser colocar alguns efeitos ou eventualmente, se estivermos a falar de músicos, quiser fazer uma live stream a tocar com muita qualidade. E para DJs, também, mais adiante, vamos dar uma solução fantástica. Ok? Pronto. OBS Streamlabs. Precisamos, então, do tal roteador áudio que é o quê? Black Hole. Vamos colocar aqui Black Hole Áudio e aparece-nos um link. O Black Hole não tem site. Vou-vos dar uma outra solução para Windows que é o Jack Audio. Ok? Jack Audio Connection Kit é o roteador de áudio também para o vosso sistema Windows. O Black Hole é, na minha opinião, brutal e é simples. Vocês só têm de instalar. Não têm de se preocupar com mais nada. Fazem aqui o Clone or Download. Fazem o Download. Download Zip. Vai para a vossa pasta de downloads. Eu, neste momento, já não vou unzipar nem nada porque já tenho isso tudo feito. Mas tiram da pasta, instalam e já vamos ao processo seguinte. Importa referir aqui duas questões. Há mais dois roteadores áudio que são muito bons que é o Loopback e o Soundflower. O Soundflower até vem com uma aplicação que eu, por acaso, tenho instalada mas eu prefiro usar o Black Hole e dou-vos essa solução porque é gratuito. Ok? Portanto, fazem o Download. Depois de terem o Black Hole instalado, vamos agora ao tutorial propriamente dito. Ok? Abrimos o nosso Audio MIDI Setup. Mais uma vez, ambiente Apple. Abrimos o nosso Audio MIDI Setup e tem aqui já o Black Hole depois de instalado aparece-vos logo aqui. Ok? Tem o Built-in Microphone, tem o Built-in Output que é o vosso Output do computador e tem aqui este Black Hole. Deve-vos aparecer aqui também se estivermos a falar em quem tiver interfaces. deve-vos aparecer aqui também neste painel o vosso interface se tiverem as drivers bem instaladas. O que é que vamos fazer aqui neste Audio MIDI Setup? Criamos um Multi-Output Device onde colocamos todos os nossos Ok? Don't Use agora vou colocar aqui Don't Use porque eu tenho a lógica aberta por isso é que apareceu aqui este aviso onde colocamos os nossos portanto, eu vou abrir aquilo que já tenho os nossos Outputs. E quais são os nossos Outputs? é o do interface o que está incorporado seja em portátil seja em monitor e o Black Hole Ok? Vamos dar o nome que quisermos eu dei o nome de DAW mais OBS DAW porque é o Digital Audio Workstation para quem não souber o que é DAW é o vosso editor áudio onde vocês fazem as vossas produções as vossas edições etc. Portanto, colocamos aqui as saídas do DAW do OBS e do Built-in Output Ok? Passo seguinte depois do Black Hole chegarmos aqui às preferências de sistema e no som colocarmos o nosso Input vai ser o Black Hole o Input do sistema atenção e o nosso Output vai ser o Multi Output que já criámos no Audio MIDI Setup Ok? Vamos abrir o nosso DAW eu vou abrir o Logic e eu até tinha aqui uma sessão já pré-aberta porque vos quero mostrar vamos abrir o áudio normal o Input do microfone que eu tenho ligado vai ser o 3 portanto fazemos Create Ok? já estão a ver ali o portanto o Micro que tenho ligado é este aqui é este aqui e portanto já temos aqui na linha 3 o que é que temos de fazer aqui no nosso DAW seja no Logic seja no Reaper seja no QBase no Pro Tools falamos aqui em vários Ok? nas preferências chegamos a áudio o nosso Input vai ser o nosso interface porque tem muito mais qualidade e o Output vai ser o Output que vocês já criaram neste caso o nome que atribuímos DAW mais OBS Ok? temos tudo criado portanto os passos são só estes mais nada e vamos aqui ao OBS vocês estão a ver isto aqui tudo as janelas todas porque eu estou a fazer captura de ecrã mas posso fazer só assim Ok? mas vamos ao OBS no OBS clicamos aqui em Settings e aparece-vos aqui esta janela principal e no áudio vamos colocar nossa saída vai ser o Black Hole porque é o Multi Output que temos não é? Ok? Black Hole Ok? e se formos aqui agora eu tenho no Logic já criado estamos a ter saída não é? para o Stereo Output vou colocar para aqui assim porque chega perfeitamente e do Stereo Output voltamos ao OBS e no OBS vamos criar aqui agora um Output para o áudio portanto Audio Input Capture Ok? aqui é que vamos criar o nosso Black Hole Ok? e já temos Audio Input a capturar pelo pelo sistema todo a partir daqui vocês se forem a um site qualquer eu colocava aqui algum deixem-me ver Copyright Free Copyright Free Music Rail Free Sound The Band Sound por exemplo estou a entrar num qualquer Ok? já estão a ter o vosso áudio para o vosso live stream a mesma coisa no caso do Logic se eu fizer aqui se eu criar aqui um setting com pode ser já estão a ouvir o efeito que eu quiser atribuir à minha voz portanto à guitarra vou fazer o mesmo só tenho de criar estas pistas vou tirar porque isto é horrível portanto só tenho de criar aquelas pistas e a partir daqui tem o vosso live stream a funcionar pelo Dó da melhor forma possível Ok? Finalmente resta dizer uma coisa que interessa à imensa gente DJs se quiserem passar som com a qualidade que sai dos vossos interfaces bem antes de mais vai depender obviamente do vosso interface se quiserem por exemplo um Pioneer um DDJ1000 o DJ Ed já fez uma review na semana passada portanto passem por lá a ver é um interface brutal um interface não um controlador fantástico para os DJs colocam a tal extensão igual o Black Hole que falámos agora usam como Sound Output podem ir às preferências do sistema ou ir ao Audio MIDI Setup como nós fomos depois no Record Box eu não vou mostrar porque não o tenho aqui instalado não tenho aqui nenhum controlador obviamente mas vou deixar apenas uns apontamentos e mostrar-vos este painel que aqui veem agora e é só escolherem as preferências e colocarem um visto onde diz Output Audio From Line From the Computers Built in Speakers etc 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 depois no OBS já sabem vai ser o Black Hole 16 canais como viram e tem o som para o OBS e para o Livestream respectivamente ok portanto tem o som para os vossos fones para a vossa monitorização e tem o som também para o OBS é só rotearem o áudio que tem dentro do sistema do vosso computador há um outro produto muito bom que eu vos quero mostrar aqui na Egitana para quem não quiser estas questões todas de andar aqui com dores de cabeça pode chegar aqui ao site da Egitana e a LD Systems tem um produto muito bom que é o LD Podcast claro que isto será para quem quiser um sistema se calhar com com coisas diferentes não tiverem uma mesa de mistura e quiserem pôr uns efeitos umas coisas assim simples e eficaz se já tiverem este material ok uma coisa importante vocês têm de ter o tal interface HDMI eu não vou fazer publicidade aqui ao que nós temos se quiserem e tiverem algumas dúvidas podem pesquisar e comentar e perguntar porque pode haver dúvidas para além destas que nós não tenhamos abrangido aqui neste vídeo portanto estejam à vontade e passamos agora para ali para fazer a despedida obrigado amigos mais uma vez bem haja por estarem desse lado não se esqueçam de fazer um subscribe neste canal de passar no nosso site www.egitana.pt de nos seguir no Instagram no Facebook exponham as vossas dúvidas sempre que queiram portanto estamos cá para vos ajudar e este foi um vídeo especificamente a falar de vídeo porque estamos numa altura onde isso é cada vez mais necessário portanto bem haja mais uma vez e até para a semana e até para a semana